Atualizando de novo! Black Citys A solidão tá me custando caro Que os parados que eu tomo Não dou conta pra pagar E no escuro do meu par Tá me deixando para aqui dormir Se você aqui não dá Vou pros meus sonhos Pra te esquecer e volta Cada vez pensa mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás E baby, volta pro seu dedo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu dedo Ou então eu bebo Porém não vou morrer na barra Baby, volta pro seu dedo Aqui se desce Baby, volta pro seu dedo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os parados que eu tomo Não dou conta pra pagar E no escuro do meu par Tá me deixando claro Claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus sonhos Pra te esquecer e volta Cada vez que eu penso mais Mas de mim não sai mais, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Eu disse Baby, volta pro seu dedo Cadê Débora? Baby, volta pro seu dedo Ou então eu bebo Leão dos Rentares, feriador de hoje Volta pro seu dedo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu dedo Baby, volta pro seu dedo Ou então eu bebo Baradinha, manjão Parada o cordeiro aí com a gente Davi Júnior, meu velho Meu velho, meu velho Aqui se desce Aqui se desce Forrado, Didi, de serde, Junho e Castanhão Parado Legenda por Sônia Ruberti